Você tem visto, você tem visto aqui no nosso fenômeno Fica Alerta, muitos casos de maus-tratos de animais, né? Para contribuir na construção de políticas públicas para o bem-estar animal, o governo do Estado, ele está convocando as organizações que protegem esses animais. Vamos saber mais detalhes, então, ao vivo com a Mônica Hermírio? Como é que tudo isso vai acontecer? Como é que esses defensores podem participar, então, desse chamamento? O Mônica Hermírio, eu acho que é muito legal que o governo do Estado traga essa responsabilidade, buscando todos os protetores para buscar uma solução também para proteger os bichinhos. É isso mesmo? Exatamente, é quase uma liga da justiça, né? E eles estão convocando não só as ONGs, as instituições constituídas, mas também aqueles protetores independentes, aquelas pessoas que são apaixonadas por animais e que brigam realmente pelos direitos, pelo bem-estar. E para falar como você vai poder fazer parte para criar, construir essas políticas públicas, juntamente com o governo, eu vou conversar agora com o Romulo Guimarães, ele que é gerente de políticas públicas de bem-estar animal. É isso mesmo, Romulo? A gente pode dizer que é uma liga da justiça que está se formando na proteção dos animais? Boa tarde. Boa tarde. É mais ou menos por aí. A SecDef vem trabalhando no sentido de construir as políticas públicas. É uma secretaria nova, recente, instituída a partir da última lei delegada em dezembro. Então, nós viemos nos desenvolvendo no sentido de construir essas políticas e precisamos da ajuda daqueles que já estão atuando nisso, há muito mais tempo, inclusive, do que nós, né? Então, esse chamamento tem o intuito de fazer um levantamento de dados, um mapeamento, propriamente dito, das instituições cuidadoras desses tão queridos animais, né? Tanto organizações não governamentais, quanto protetores independentes, não necessariamente constituídos, mas voluntários que atuem nesse acolhimento. Como é que essas organizações, essas pessoas vão poder participar? Através do site da SecDef, secdef.l.gov.br, eles vão ter acesso a um link em que vão ser direcionados aos nossos questionamentos. Tanto para ONGs, ou organizações da sociedade civil, quanto para protetores independentes. São dois questionários diferentes. Através do site da SecDef, secdef.l.gov.br, acessa, vai ter acesso ao site, responde aos nossos questionários e nós vamos fazer o colhimento desses dados. Tem algum requisito, algum pré-requisito importante que as pessoas vão precisar atender para poder participar? Não necessariamente, porque como é um levantamento de dados muito inicial, então nós queremos justamente conhecê-los. Então, não estamos exigindo nada específico nesse momento, apenas que eles respondam aos questionários e nós tenhamos conhecimento da realidade que eles enfrentam dia a dia. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o Romulo Guimarães, ele que é gerente de políticas públicas de bem-estar animal da Secretaria de Estado e que se você está aí, sabe que você gosta de animais, você tem aquela afinidade, já luta bastante, se você tem uma ONG, então se junta a eles para que vocês possam juntos criar políticas públicas, porque a gente traz toda semana, infelizmente, tantos casos, né, Wilson, de maus-tratos a animais, de animais mortos, animais que estão sendo maltratados. E é tão importante que a gente tenha realmente políticas direcionadas para combater, para ajudar, para proteger os animais. É importantíssimo. Voltamos ao estúdio.